Já não basta o Digital Taxi, então vamos colocar aí mais impostos no bolso do povo. É esse assunto que iremos falar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Importação Certa. É pessoal, cada dia que passa fica mais difícil viver no Brasil. Olha só o que o governo acabou anunciando mais 12 medidas que seria futuramente cobrar mais impostos do povo. Mas antes de você acompanhar aqui na tela do meu computador, eu gostaria de deixar aí o convite para você se inscrever no canal para que você não perca mais vídeos como esse importantes para você que faz importações e também se você importa e revende esses produtos. Mas também se você já gostou desse vídeo, deixa aí seu like porque é assim que eu vou entender que você gostou desse vídeo e também estarei trazendo mais vídeos como esse para deixar você atualizado tudo sobre importações e revendas. Então bora lá, vamos dar uma lida aqui no artigo que foi criado pela Gazeta do Povo. O governo Lula já anunciou 12 medidas para arrecadar mais impostos. Olha só, isso aqui foi lançado no dia 2 do 5, que é recentemente. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 12 medidas para elevar a arrecadação da União, que segundo a equipe econômica, pode somar de 202 bilhões em receitas recorrentes adicionais, além de 61 bilhões em receitas extraordinárias para 2023. Olha o tanto de dinheiro que eles estão pretendendo arrecadar nesse ano de 2023. E isso aí é só no primeiro ano de mandato. Então imagina os três anos seguintes aí do que vai acontecer no nosso bolso. A medida mais recente foi publicada na noite do último domingo, dia 30, e que estabelece a taxação de rendimentos e aplicações no exterior, para compensar o aumento da faixa de isenção de imposto de renda. Não vai parar por aí. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, já disse que as medidas para arrecadar mais impostos serão praticamente constantes. Seria inadequado a gente lançar de chofre assim que a gente está pensando em fazer para a frente. Cada uma dessas medidas, a gente vai discutir qual é a forma de comunicação quando elas estiverem maduras, porque elas envolvem discussão com diversos atores, afirmou o secretário. O incremento da arrecadação é a condição fundamental para o cumprimento de promessas da campanha Lula, e ao mesmo tempo das metas e resultados primários estabelecidas pelo Ministério da Fazenda para os próximos anos. Então, ou seja, você pode esperar que virá mais impostos até o final do mandato. É, galera, esse governo não está de brincadeira. Ao apresentar a proposta do novo arcabouço fiscal, que ainda depende da aprovação do Congresso. Então, olha só a importância do Congresso. Por isso que é importante a gente saber quem a gente colocou ali no Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, Por outro lado, ele defendeu que as necessidades de revisão de isenções e benefícios fiscais a determinados setores, que no caso, por exemplo, a gente vai revisar aí, acho que precisa sim ser atualizado e vamos colocar mais impostos aí porque está desatualizado. Não sei, né? Não vejo dessa forma. Segundo Haddad, renúncias tributárias somam cerca de R$ 600 bilhões a menos no orçamento apenas deste ano. Sua meta é cortar um quarto dos benefícios, gerando aproximadamente R$ 150 bilhões. Confira a seguir as 12 medidas que o governo Lula já anunciou para arrecadar os impostos. Então, ou seja, já no primeiro ano de mandato, já está metendo aí 12 medidas que vai colocar aí mais tributo no bolso do povo. Eu não vou ler tudo também porque é muito texto aqui para ler e eu vou falar somente os impostos que irão colocar no bolso do povo. Vamos lá. Reversão de alíquotas de pisco-fis sobre a receita financeira de grandes empresas. Olha só os empresários aí, cuidado, hein? Reuneração de combustíveis. Cara, a gasolina já está em torno de R$ 6,00. Na verdade, eu quero deixar aqui para você. Coloca aí quanto que está a gasolina aí na sua cidade. Deixa aí nos comentários aí, comenta que vamos ver como que está mais ou menos. Mas imagina, se já está R$ 6,00 e ele vai colocar mais imposto, cara, vai dizer que vai subir para R$ 10,00. Haja bolsa para pagar a gasolina para trabalhar, né? Vamos lá, então. Que aí, no caso, tem aqui os valores. Galera, vou deixar esse link aqui na descrição, está para você dar uma lida com mais calma. Se você quiser ler os detalhes de cada tipo de impostos aí que eles vão colocar, né? Então vamos lá para o próximo imposto. Imposto sobre exportação de petróleo. Ou seja, a gente exporta petróleo para a refinaria lá fora, para eles revender para nós mais caro, né? É assim que acontece. Tributação de apostas esportivas eletrônicas. Que já viemos aqui conversando sobre isso daí também, né? Vamos lá, outro. Digitaltex. Olha só, galera. O anúncio dia 20 do quadro de 2023. A gente já falou sobre isso aqui no canal. O Digitaltex a gente já veio comentando aqui. E está também aí, incluso, nessas 12 propostas, né? Que o governo está querendo colocar mais imposto. Vamos lá. Fim da isenção de IRPJ e CSLL. Sobre benefícios fiscais. É, galera. Os empresários estão também, né? Está cercando aí os empresários. Fim dos juros sobre capital próprio. Retirada do ICMS da base de cálculo de créditos de Pisco Fis. Tributação de rendimentos no historior. Ou seja, nem o pessoal que mora lá fora também vai escapar, né? Cara, isso aqui significa de pessoas de brasileiros que estão lá fora, tá? Eles vão também cobrar de brasileiros lá fora. Olha só o absurdo. Voto de qualidade do CARF. Programa litígio zero. Apropriação de recursos do PIS e PASEP. Pois é, pessoal. Isso aqui são 12 medidas para o governo arrecadar mais impostos. Olha só, galera. Já no começo do ano, já 12 medidas para colocar mais impostos no bolso do povo. Galera, não sei. Mas eu estou achando absurdo esse tipo de medidas que estão colocando. Porque, assim, a principal promessa aí do governo novo aí que estava querendo trazer aí, seria reduzir a oneração no bolso do povo. Porém, não está sendo assim que está acontecendo, galera. Olha só. Mas e você? O que você achou dessas 12 medidas que o governo Lula já está querendo colocar nesse primeiro ano aí de mandato? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre essas 12 medidas que o governo aí está trazendo para a população. E aí, você que está morando lá fora nos Estados Unidos, na Europa, você também não vai escapar. A não ser que você tire a sua segunda nacionalidade e você vira italiano, digamos assim, né? E aí, esqueça ser brasileiro. Aí, você não vai pagar os impostos. Mas aí, qual a sua opinião? Deixa nos comentários também se você gostou desse vídeo. Deixa aí seu like. Porque é assim que vai dar conhecimento a outras pessoas sobre essas 12 medidas que o governo está trazendo aí para a população. Qual a sua opinião? E para nós que fazemos as importações e revendas, tenho certeza que vai aumentar muito o valor dos nossos produtos com esses impostos. Bom, galera, então eu fico por aqui. Meu nome é Diogo e você está no canal Importação Certa. Forte abraço. Tchau, tchau.